Na vertente profissional, Júlia Pineiro vive uma renovada e positiva fase profissional, com um programa e um nome próprio que preenche as tardes da sica e com a peça Monólogos da Vagina, que marca a sua estreia em teatro. No lado pessoal a estrela da estação de Paço de Arcos não pode dizer o mesmo. A apresentadora encontrava-se mergulhada em novos desafios quando a mãe, de 80 anos, sofreu um acidente vascular cerebral. A minha mãe tem uma idade provecta. Bateu os 80 com galhardia, autónoma, senhora da sua vida e do seu nariz. Nunca foi dependente de ninguém. A liberdade de movimento e de escolhas são a sua religião. No dia 3 de março, sofreu um AVC severo. Quando a vi, aliada e perdida numa maca, já na ambulância, cravou-se uma garra no meu coração. Não parecia ela, a mulher altiva que me educou. Estava desprotegida e perdida num mevoeiro de um cérebro afetado. O que me são comprometida e sem reconhecer ninguém, escreveu à apresentadora no seu site. Depois do incidente, a mãe de Júlia Pinheiro foi internada no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, e, assim que o pior passou, foi encaminhada para os cuidados médicos continuados. Nesse fim de semana, cumpriam-se as primeiras três semanas de ensaios para a peça Monólogos da Vagina e, após as primeiras horas do AVC da mãe, Júlia ligou ao encenador Paulo Sousa e Costa a pedir para não subir a talco. Estávamos na fase mais crítica da construção do espetáculo, era impensável fazer um programa de televisão em direto, todos os dias, ensaiar todos os dias e acompanhar a minha mãe nos cuidados intensivos. Defendeu Júlia Pinheiro, acrescentando que os amigos do teatro não aceitaram que saísse do projeto. Tudo correu pelo melhor na noite de estreia. A mãe de Júlia Pinheiro encontrava-se estável e a apresentadora conseguiu sentir a tranquilidade necessária para subir a palco. Na noite da estreia dos Monólogos da Vagina, estreei-me duas vezes. Apresentei-me em palco pela primeira vez, apesar de emocionalmente não ter condições para o fazer. Estreei-me por respeito aos que acreditaram em mim e estreei-me porque era preciso fazê-lo. Por mim e pela minha mãe. Acredito que ela ainda irá ver a filha a cumprir o sonho e te, embora mais limitada e se calhar ajudada por todos, vai aplaudir a nossa no tua vitória. Está viva. Está melhor. A mulher altiva já regressou. Já refila. Argumenta aí. Quando se sente muito cansada, dá-me a mão e agarra com muita força. Como quando eu era pequenina. E ambas ficamos mais confortadas. Cante, mamando-se a orientar-te, na retaguarda, Júlia contou sempre com o incondicional apoio do marido, o radialista e diretor de programas da Antena 1, Rui Peco, e dos três filhos, Rui Maria Peco, Carolina e Matilde. Agora que já respira de alívio, Júlia está confiante na total recuperação da mãe. Júlia está confiante na total recuperação da mãe.